Oi, menina! Oi, menina! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim, começando mais um vlog aqui no canal. Vou colocar água no fogo pra colocar o cafezinho agora, que acabei de acordar, gente. Já é nove e pouco, eu tô com muita cólica, por isso que eu acordei um pouquinho mais tarde hoje também, né? Eu confesso pra vocês que eu queria muito ficar um pouco mais na cama, eu tô com muita cólica hoje, mas... O afazer me chama, né, gente? Tem que fazer um cafezinho, tem que fazer comida, Então eu tive que levantar pra organizar aqui as coisas dentro de casa, né? Graças a Deus que a Lito lavou a louça pra mim, ó. Tinha esse tanto de louça suja aqui, tá vendo? Aí ele deixou a pia limpinha, então aqui eu vou coar o café, já peguei com o açúcar, o pó que acabou. As latas eu vou estar despejando aqui pra coar meus cafezinhos, tá? Bom, meus amores, tem uma massa de cusquiz molhada aqui, ó, tá vendo? Só que eu só molhei com água e sal, então eu vou cozinhar ele pra comer com o frito, que eu tô com vontade, nunca mais eu comi. Tá bom? Então eu vou fazer um pouquinho agora. E, olha só, vou fazer nesse cusquizinho aqui legal, individual, colocado aqui. É muito legal esse cusquizinho, gente, lá da parada da panela, eu amei demais. Você coloca aqui, ó, e a massa você põe aqui dentro, né? Eu acho que é muito útil, prático. É, velho, tá com a tosse de cachorro, viu? Né, de volta? É, então agora eu vou colocar um pouco dessa massa aqui. Tá querendo cusquizinho, Derek? Não. Se quiser, você vai fazer um grandinho aqui pra misturar. Eu não quero comer, demora um ano de comer. É com ovo frito que eu vou fazer. É, não. Um cipulhinho. Acho que tem dois copos. É, acho que eu não vou ver. Ai, que pouco. Eu não vou fazer cheirinho, porque eu não quero muito, né? Eu não como muito cusquiz. Eu gosto bem pouco. Então eu vou fazer bem pequenininho, gente. Tá? Dá pra encher até em cima aqui, mas eu não vou fazer, porque é só pra mim mesmo. Sabe? Ele já tá na escola, então ele não vai também querer, né? Então é isso. Agora eu vou levar pra cozinhar. Depois que o cuscuz estiver cozido, eu frito um ovozinho ali com manteiga. E é isso. Vai de café da manhã. Acabei de desocupar essas panelas, tava com a comida estragada ali no fogão, gente. Eu vou lavar daqui a pouco, né? Deixa eu passar logo o nosso cafezinho, que aí eu lavo a loucinha dali. É lindo que eu já lavo vocês aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou depois só guardar, né? In different rhythms Two different minds Telling lies That's how we stay alive That's how we stay alive At least we try To survive We're not the ones to hide Two different minds We're not the ones to hide Two different minds You know just what they say To make it all okay Cause I am too blind to see When you're in front of me We keep moving In different rhythms Two different minds Two different minds Telling lies That's how we stay alive That's how we stay alive At least we try To survive We're not the ones to hide Two different minds Olha só, gente, não consegui comer tudo, tá vendo? Minha barriga não cabe muita coisa Agora o café eu repeti, né? Porque café eu amo demais Então é isso, o meu café da manhã foi esse Vou ajeitar aqui minha cozinha agora Ó, tá uma baguncinha Né? Lavar aquela louça Guardar todas essas coisas aí, ó Eu confesso pra vocês que eu já não tô muito bem com essa cola O que eu tô sentindo aqui Só Deus sabe, né? Às vezes a gente tá gravando um vídeo assim Faz cara de alegria Faz cara de sorrir Mas, né? A dor tá apanhando por dentro E a gente tá aqui só mesmo Tentando esquecer um pouco Tentar, né? Fazer a nossa rotina acontecer, né, gente? Mas Deus nos dá força, sabedoria Coragem, nós vamos pra cima Porque a gente quando tem filho, marido Tem esse negócio de ficar jogado na cama Não tem que levantar, fazer as coisas, né? Eu já nomei remédio também Pra ver se melhora, né? Então, é isso, né? Tenta, né? Tenta, né? Me show you what a good time looks like You can't do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I want to be silly, baby Dance the night away I'll kick my shoes off If I want Let yourself be free And maybe you will find That there is more to life Than being pretty Honey, let's just face it You can do better Let me show you what a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box 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 Música Pronto, amores, terminei de lavar, ó Agora rendeu mais, ó o tanto E ainda tem esses aqui, tudo pra guardar que eu sequei A lava nilda Tá com um pouco de louça aqui também, ó Gente, essa lava nilda tá com problema Vou ter que ligar na assistência técnica Tentar arrumar aí, né, porque não dá, gente R$1.600 e pouco reais Pra depois dar problema, tá lavando, sabe Mas eu só tô lavando no programa de 30 minutos Que não fica bem lavado, olha pra isso Tá vendo? Mal lavado E aí, gente, 30 minutos Não dá pra lavar direito O programa de 30 minutos funciona direitinho Desliga no horário certo Mas os outros programas, não Fica ligada a máquina direto, zoando, sem parar E não consegue finalizar o processo, sabe Ela, depois que termina, não desliga Ficava fazendo barulho Continua caindo água, continua toda doida Então, não dá pra usar mais não Sabe? Só quando consertar mesmo Com fé em Deus, eu vou conseguir consertar Na assistência técnica, né Porque não dá não, gente Mas é isso Vou tirar essas louças daí de dentro agora E fiscalizar Tirei tudo da lava-louça, gente Ó, tá tudo mal lavado mesmo 30 minutos não dá pra lavar a louça direito, ó Sujeira no copo, tá vendo? Nossa, vou ter que lavar tudo de novo Tudo, tudo, tudo Ó Complicado, viu? Olha aí Olha isso Ó 30 minutos não dá pra lavar Acho que só é pra jogar uma água mesmo, sabe? Então vou ter que lavar tudo de novo E nas outras opções ele fica dando problema Então por isso que eu botei pra ver, né Mas não dá certo Pronto, amores Agora lavei, ó Toda a louça Que eu tirei da lava-nilda Nossa, gente Às vezes dá uma tristeza, né Quando a gente vê que a gente comprou uma coisa Com tanta vontade de ter Né Realizou o sonho de conquistar E depois a gente vê dar defeito, assim, né Essa máquina não tem um ano de uso Tem nove meses e pouco, gente E já deu esse problema aí Que eu não vou nem conseguir mais utilizar Então Aqui em casa suja muita louça Muita mesmo Então, assim Eu preciso dessa máquina E eu tô muito triste Porque essa máquina deu problema Deu defeito E eu creio que é um defeito Que dá pra arrumar, né, gente Porque ela funciona Ela liga, ela trabalha Ela lava Só que ela não desliga mais Tem que ficar tirando a tomada Né Pra desligar totalmente Senão ela fica fazendo barulho Fica dando apitos, assim Pi, pi, pi Sem parar, sabe E também Ela lava e continua lavando Gastando ar, gastando energia E nunca desliga sozinha Então, assim Eu já acionei a assistência técnica Tô esperando a resposta Eu espero que eles consigam resolver Porque não tem um ano de uso ainda E eu tô muito chateada, sabe Porque conquistar as coisas não é fácil Eu acho que eu ainda tô pagando essa máquina Porque eu passei ela num cartão Se eu não me engano Foi 10 ou foi 12 vezes Então, se foi 10 Tá faltando uma, né Se foi 12 Tá faltando três Então, assim É muito chato Saber que já deu defeito, gente Em menos de um ano Então, assim Eu não indico a marca da Filco De lava-louça Porque eu já tive esse problema com ela Logo de cara, assim Nem um ano se passou A máquina já tá com problema Então, assim Tô muito chateada, sabe Mas tudo bem, né Vamos ter paciência Se apegar com Deus Que Deus vai providenciar aí, né Pra arrumar, né Então, tá aí Não estar servindo mais Pra me ajudar aqui Agora sim, gente Eu deixei só esses daqui Pra depois Que agora eu vou fazer o almoço Ó Cortei a carne Botei aqui pra fermentar Pra tirar o sal Pra eu poder fritar Tem feijão na geladeira E aqui tem um pouco Aí, aqui Eu vou esquentar o arroz Que tá na geladeira cozido também Eu fiz com vagem E cenoura ontem Então é isso, gente Guardei todas as louças aqui Só ficou essas aqui mesmo Que agora eu vou deixar aí Pra depois eu guardar Porque eu já tô Eu agora tô sem coragem Só vou fazer a mesma comida Porque, gente Tô com as pernas muito doendo Né Com a cólica me perturbando aqui Então tá muito difícil Eu tenho que estender a roupa ainda Mas eu vou sentar um pouco ali Pra descansar a minha coluna Que tá muito doendo, tá bom Aí depois eu frito a carne Esquento o arroz Hoje eu não sei se eu vou fazer Algum legumes pra mim Por causa que eu não tô muito bem mesmo, né Tô tentando fazer o que eu consigo aqui Mas eu confesso que já tô pedindo Que o corpo já tá pedindo Pra sentar Por causa da cólica, né Mas é isso Todo mês, né A gente passa por isso Fazer o que, né, gente Tem que passar, filha Tem jeito não Até chegar na idade Que não tem mais essas coisas, né Pronto, meus amores Agora já escorri a água Deixa aí agora Pra fritar Também já coloquei o arroz Aqui na cuscuzeira, ó Tá vendo Aí agora coloquei a água aqui embaixo E vou esquentar esse arroz assim No vapor Fica muito bom Cozinhei ele ontem de noite Ninguém comeu praticamente Então foi bom Que hoje eu não vou precisar Fazer arroz, né, gente Então, Lucas Olha quem tá aqui com a titia Assistindo até as palavrinhas Né, Lucas A titia O titio foi lá buscar ele Né, titia Condena Né, amor Tá sério Mãe Dança, mãe Dança Dança, Lucas Olha você que lindo Dança Dança Dança, amor Ê, dança Dança, amor Dança Dança Tá te vendo o vídeo Não quer dançar, não? Fala Oi, menina Oi, menino Fala aí Fala Tá com vergonha, titia Tá com vergonha, titia Aí, dançando Olha que bonitinho dançando Da Galileia Ceda Deixa ali, tia Deixa ali Lá ele foi com o Daniel Lá pra casa Dar uma ajeitada na cozinha Lá, mais jovem E ele ficou aqui com manhinha Aí a gente trouxe ele quer um pouquinho, né E é isso, né, gente A Fabiola acabou de chegar aqui da escola, né, Fabiola? Oi, gente Gente, olha só o Luquinhas, ele viu o Alenito comendo ali, ó Ele ficou com vontade de comer Peguei um pouquinho pra ele aqui Tá vendo? Que ele quer a comidinha, né, amor? Quer comer, amor? Quer? Quer, memê? Quer? Você quer? Quer ver? Eu vou dar pra ele se você comer, ele quer, né Ele já comi aqui outro dia, ele ama Toma, Lucas Tá olhando o Alenito, ó Ele gosta de comida, gente Ele ama comer a comidinha de sal Né, amor? Comidinha da Cia Espiana, linda Espiana, não O que a gente ia botar pra você, amor Gente, tá vendo? A santa, ó Ele gosta, ó Oh, meu Deus Gosta de uma comidinha de sal, amor Né, Cia? Cia Oi Que boa, mãe? Quer não? Vou pegando o caracinho de arroz e botando na boca Ó, gente, o Lucas tá aqui aprendendo a andar Vai, Lucas Danda Danda Danda, Lucas Danda Danda pra Cia Danda, Danda Eee, coisa linda Danda pra Cia Danda, amor Eu vou lá depois de tarde Não, teu pai que eu tô ruim aqui de coisa Mãe, já vai lá e eu pago lá Teu pai paga Olha pra ver como tá bonito E o dinheiro também Danda, Cia Danda Vou pegar, vou pegar Lucas Vou pegar Lucas Vou pegar Lucas Ele corre Para,щеijo grafano Vou pegar, Lucas Vou pegar, Lucas Vou pegar, Lucas Ele corre, hein Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ai, que fofo Danda 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 P会ti Tia Vem Raja Vem Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Ai, coi comunque Cole Vai, entrepreneur Mas já é esperto Logo, logo ele vai andar Bom, gente, eu nem consegui gravar mais nada pra vocês Depois daquela hora, sabe? Não tô me sentindo muito bem mesmo Eu vou parar de gravar pra vocês, hoje não dá mais, tá bom? Eu vou tomar um banho agora, vou deitar Descansar, tomar mais um remédio, tá bom? Aí, gente, amanhã eu volto gravando mais pra vocês Porque hoje eu não tô realmente me sentindo bem Tentei, sabe? Fazer um vlog legal pra vocês, mas não deu, né? Pra continuar gravando Toca o like!